Porque apenas 40% das crianças paraibanas foram vacinadas contra a poliomielite. O dado foi divulgado hoje pela Secretaria de Saúde do Estado e chama a atenção para a campanha de vacinação que segue até o próximo domingo. O objetivo dessa campanha é alcançar 95% de cobertura vacinal, um número muito acima dos 40% alcançados até agora. O último caso de poliomielite no Brasil, aquela doença que provoca a paralisia infantil, aconteceu em 1989 e vale destacar que ele, nesse caso, aconteceu na cidade de Souza, no sertão paraibano.